o pessoal é depois de ver a ideia de muitos aí vocês comentaram aí eu fiz assim igual vocês falaram eu peguei uma tela de gaiola botei ali né um de gaiola que vou de pendurar as rações naquela parte ali que tá coberta né e também coloquei ali naquela parte ali ó nas partes mais altas para não molhar para evitar que mole né porque acho que ontem com os dois quilos de ração mais ou menos que despertou né porque como vocês perceberam aí eu não coloco só ração coloco farinhada também já fui colocando ali e já estão comendo bastante eu o azulão para pintar aqui o papel está visitando esse ninho aqui só que esse nível é muito grande pra ele tem um ninhozinho aqui ó da hora que um ninhozinho aqui tem outro lá no canto da tela lá só que ele só fica nesse ninho aqui não sei o que ele encucou com esse ninho aqui não então vou deixar assim agora agora vou ter que arrumar outra grade dessa de gaiola eu tenho ali para colocar do lado de lá para os trinca-ferros né para evitar esse despediço de ração aí do alimento eu tô pensando comprar mais duas duas telhas né aí eu coloco aqui nessa parte aqui e coloco na parte lá também vai aumentar e até posso tirar essas palhas aqui porque eu coloquei essas palhas coisas que você estava perguntando por causa dos sonhinhos dos micos tá eles vêm aqui incomodam bastante então essa palha aqui dá uma proteção mais para os pássaros aqui dentro beleza pessoal então isso aí muito obrigado por cada dica que vocês também tem me dado aí e vamos fazer esse passarinho aqui reproduzir aqui dentro desse viveiro o intuito pessoal os trinca-ferros estão lá o intuito de eu botar bastante alimentos é para eu entrar aqui o mínimo possível tá eu tenho que entrar eu tenho que entrar aqui o mínimo possível